Salve, salve galera, aqui é o Rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, galera! Se você é um garotinho que também esquece de trocar sua skin constantemente, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, galera! É muito importante que você ajude a gente a chegar a 500 mil inscritos até o final do ano, ajuda a nós! Então, bora jogar! Beleza! Bom, a gente tá aqui gerando nossa energia, deixa eu mostrar pra vocês como que ela tá! Lembrando que essa bateria aqui é provisória, a gente vai fazer uma bateria melhor, ó! Ela tá entrando 4 milhões e saindo 4 milhões, nossa! Não tá ficando nada aqui, hein! E aqui dentro, aqui, ó! A gente ainda não mexeu em nada também, eu quero fazer a decoração daqui de dentro pra colocar os ajudantes! Lembrando que a gente já tá com todos os troféus da Pua, ó! Que ele pediu, certo! Beleza? Esses dois aqui do meio vocês ignoram! Tá aqui, ó! Os troféuzinhos dele, ó! Bonitinho! A gente vai levar lá pra ele! Vou cobrar 50 conto em cada, véi! Se ele quiser dar a boa! Se ele não quiser, eu abaixo até 20, mano! Mas não fala nada pra ele não, hein! Conta nada não, mano! Vamos fazer o seguinte, galera! A gente vai decorar ali dentro do reator, fazer a parte aqui do corredorzinho aqui, puxar uns bloquinhos aqui, fazer uma casinha aqui dentro, beleza? Fechar ao redor dessas coisas aqui e colocar os mini-me pra trabalhar! Além disso, a gente vai encobrir esses cabos aqui, pelo menos esse cabo aqui, ó! Encobrir eles aqui pros mini-me não caírem aqui dentro, né? Certo? Mas antes disso, vamos fazer uma coisa aqui que eu tô louca pra fazer, mano! O que eu quero fazer aqui, galera? A gente vai fazer alguns golden laços! Eu quero ir em todos os lugares do mapa, onde tem água, e pegar um bicho certo, um bicho tipo jacaré, baleia orca, esses bichos doidos, qualquer bicho, desses diferentes que tem no mapa, e levar lá pra base do Fora Vitor! Se vocês forem ver, a base dele tem esse bichão aqui, ó! Eu nem sei se tem nome! Não, nem colocaram o nome, tá ligado? E eu vou colocar um monte de bicho desse naipe aí, esses bichos grandes! Inclusive, eu vou colocar outro desse aí! A gente vai empestear aqui o riozinho dele com bicho! Só que a gente vai colocar nome! Vai colocar uns nomes bem doidos, cada bicho vai ter um nome maluco aqui! E a gente vai colocar vários, cara! Certo? Vamos lá! Vamos procurar tubarão, jacaré, orca, baleia... Todos os bichos malucos que a gente achar no fundo do oceano, a gente vai trazer pra cá! Bora lá achar os bichos então, galera! Bom pessoal, eu estou aqui de volta, é um outro dia, vocês estão vendo que eu tô com uma outra roupa, mochilinha do Enderman, olha que beleza! Ah, e eu gosto, hein? Eita, pega! Valeu, Vitor Hugo! Seja bem-vindo! Valeu, Icarumelo, pelo sorteio, véi! Vamos lá! O que a gente vai fazer? Eu não tenho o nametag, só que tem um truque! Se a gente der o nome dentro desse golden laço, a gente consegue trocar o nome, galera! Menos dos tubarão aqui! Os tubarão eu vou usar o nametag mesmo! Vamos ver se dá certo! Galera, tá feião assim, porque essa daqui não é o último level, tá? Quando a gente colocar um level 6 aqui, aí eu vou fazer uma coisa bonita! Bom, vamos aqui, galera! Vamos tentar então colocar os nomes? Vamos ver! Aê! Dá mesmo, dá mesmo! Então bora lá batizar todos esses caras aqui! Bom, galera, vocês viram aí no começo do vídeo que a gente foi atrás de animais aquáticos! E eu fiz a trollagem com os animais aquáticos! Fiz em live, inclusive, até gravei tudo, só que vocês não vão ver por quê? Porque não deu bom, galera! Os animais aquáticos, todos eles morreram! Eles expuram pra fora d'água e morrem! Ou um come o outro! O predador, o tubarão no caso, vai e sai comendo todo mundo e as orcas também! Então a gente vai mudar a trollagem! A gente vai fazer com animais terrestres! Eu tô aqui com vários bichinhos! E a gente vai colocar o nome deles agora! Então vamos nomear eles aqui, galera, agora! Bom, galera, tá aqui! Coloquei o nome, batizei todos eles! Agora sim, nós vamos lá no forévinho! Vamos lá, perninha! Cola! Bora lá, perninha! Galera, eu esqueci de falar no último vídeo, mas a gente tá usando a espada matadora de demônios, tá? Com sharpness, loot e mage! A gente vai colocar, também a gente vai passar a usar a picareta do Ender IO também! E a gente vai colocar uns encantamentos nela também, tá ligado? Por enquanto eu não tenho mais o arco emprestado do Bruninho e ele foi viajar! Então a gente vai colocar os encantamentos nessa picareta aqui, normal mesmo! Aí depois, como for possível, a gente ou compra os encantamentos do Bruninho ou pede o arco dele emprestado de novo! Pronto, galera! Tamo aqui no forévinho! Eu sei que ele tem aqui, ó... Sobrou aqui, ó... O tubarão, mais nada, mais nada! Sobrou mais bicho nenhum! Mas agora, galera, a gente vai colocar os bichos aqui, ó... Todos os bichos que a gente pegou lá, ó... Não vai... Não! Ó, meu filho! Vai pra água não, vai pra água não! Vamos colocar ele aqui e vamos ver o que o forévinho vai falar quando ele logar, galera! Faz dois dias que ele não loga... Calma aí, filho! Esse aqui são os amigos do Preá, galera! Eles vieram ver... Vieram ajudar ele na eleição, aí, ó... Os amigos do Preá! Vou procurar baleia e ó o que eu achei! Bora! Bora! Nossa Senhora, hein, Esquetotom! Olha isso! Olha, esponja! Que maneiro, velho! Deixa eu pegar as bandeiras, eu quero só as bandeiras! Essa bolinha aqui eu vou pegar porque ela é chatinha de fazer... E direto precisa dela no craft! Bom, galera, mas antes de pegar esses blocos aqui... Deixa eu fazer uma picareta pra nós... Que é a picareta que a gente vai usar definitivamente, tá ligado? Por que isso? Porque eu ia usar as coisas do Tinkers! Mas depois que eu fiquei sabendo desses encantamentos aqui... Meu amigo! Pode duplicar todos os encantamentos! Então a gente vai ter uma picareta... Imagine uma picareta! A mais louca picareta do Minecraft Survival Vanilla normal! Dobrada! É isso! Então é isso! É isso, é! É isso! Isso aí mesmo! Vamos fazer ela aqui, fazer uns bagulho pra ela aqui... Pra gente poder colocar energia nela, né? E aí ela já vai ficar duradoura! Esse aqui é o primeiro, né? Vamos fazer já o segundo? Certo? Porque qualquer coisa a gente pega mais lá! Vai dar essas aqui também! Vamos fazer o terceiro! Empowered 3! 3! Empowered 3! Bom, galera! A gente já tem aqui todos os upgrades de energia, certo? Prontinho! Tudo banhadinho aqui, belezinha! E aí a gente vai na picareta... Coloca Empowered... Empowered 1 aqui, belezinha! Empowered 2, Empowered 3 e Empowered 4! E aqui o Magnetize! Bom, galera! Tá beleza, cara! Depois a gente faz o último Empowered e tá bom! Essa Zenville aqui nem precisa porque a gente tem a nossa pá! E agora a gente tem aí uma picareta razoável! Ela não tá muito boa! Ela tá razoável! Mas a gente vai pegar lá o livro do Bruninho e vamos encantá-la! Certo? Acho que tá bom assim, né? Desconcindo! Ai, povo do YouTube! Me dão essa alegria! E se inscrevam na live do Halizoc! Amo vocês! Beijinhos e anões! Aê, galera! De novo a Thali dando um recado! Você tá de bobeira! Se inscreve aí, cara! Ajuda nós aí, mano! Ao contrário da minha barriguinha mole... Deixa o like, mano! O dedão pra cima, hein! Pronto! Temos tudo o que precisamos pra gente fazer a parte interna lá do nosso reator, galera! Eu acho que vai ficar legal! Vambora! Então partiu! Time Lapse! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pronto, galera Olha aí, ó Finalizamos aqui o painel, certo? Olha que bonito que ficou, galera Bem, parece bastante um painel mesmo De usina nuclear, certo? Aqui que vão ficar os Minimi trabalhando Beleza? E ó, aqui na lateral a gente não fez nada ainda Porque aqui vai vir uma torre A gente vai tirar daqui, tá ligado? Galera, faltou um detalhezinho ali Por isso que eu dei um corte rapidinho Vamos colocar aqui Ixi, não dá pra pôr aqui Mas aqui dá Aí, aqui também não dá? Tá bom, não tem problema Bom, tá bom, ó Tá perfeito Tá do jeito que eu queria que fosse, certo? É... O lance é tipo assim É como se fosse um painel com vários botões Várias coisas Não ficou... Não ficou tão estranho É, ficou legal, gostei Beleza? Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Próximos vídeos aí Tem vários projetos gigantes Certo? Então continue assistindo aí A série StonksCraft Se inscreva no canal Que é muito importante Que você clique no se inscrever E ative as notificações, galera Se o YouTube não notificar Tem vídeo aí Todo dia Cinco e meia da tarde, certo? E... A 1h15 Só que no Stonks Eu não tô conseguindo postar a 1h15 Beleza? Então é isso aí, galera Deixa o seu gostei Vejo você nos próximos vídeos Um grande abraço E... Valeu!